Como é que funciona isso? Quem são esses curadores aí que definem isso? Eu vou novamente usar o exemplo do Sorriso, para você entender, você pode partir de um ponto que eu acho interessantíssimo. Um, você tem artistas que são bases desse segmento. Esses artistas, para mim, é como se fossem, não que são intocáveis, não é isso. Mas ele precisa dar sentido ao que está acontecendo. Então você não pode montar uma playlist de pagode que não tem os pilares. E isso acontece muito dentro dessas playlists. Nem sempre os pilares estão ali, mesmo lançando músicos. Claro que eu só fazendo uma... Os pilares, eles podem ser rotativos, né? Eles podem trocar de pilares de tempos em tempos. As pessoas vão crescendo e isso aí não é fixo, não é uma cadeira fixa. É, não, não. Então, assim, você precisa ter um grupo de artistas que eles precisam dar sentido para tudo aquilo que está acontecendo. Até para o novo começar a performar. Como é que você vira uma referência de alguma coisa se você não tem a base da referência? Depois, você, obviamente, isso vai trocando, isso vai girando. Então, a curadoria, para mim, ela parte já logo... Para mim, tem que ser logo cirúrgica nesse sentido. Ela entender quem são os pilares do segmento. E ainda não há essa visão. Aí, quando você monta uma playlist... Como é que tem uma playlist, por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Bobo, né? Você junta Sorriso Maroto e Dilcinha. Ok? Aí, nessa playlist, você está na Pagodeira, que é um caso recente, inclusive. A gente lançou uma segunda música do projeto. Tem o Mensagem Apagada, lançamos o Prejuízo. O Prejuízo é o segundo lançamento desse projeto. Ela ainda não está performando na Pagodeira. O Mensagem Apagada está. Aí, eu não sei qual é o critério que eles usam para validar o Prejuízo como uma música para entrar na Pagodeira. Qual é a base de referência que eles usam? Se Mensagem Apagada está... Aí, você entra no cheque de rádio entre as músicas mais executadas. E eu vou partir para o ponto mais sério da discussão. A performance dentro da própria plataforma. Você pega o Dilcinho, é o maior representante de samba, de ouvintes mensais, da plataforma no gênero Pagode. O Sorriso hoje, estava levantado essa semana, agora, a gente, se não me engano, é o segundo artista de maior ouvintes mensais, acho que o primeiro ou menos é mais. O segundo Sorriso. Ou seja, estamos no game. Se for avaliar por número dentro da própria plataforma, seria um pilar da plataforma. Avaliado pela plataforma. Cara, eu estou falando do 01, de cantor solo do segmento, e eu estou falando do 02, hoje, na plataforma. Estou falando de dois números relevantes. Bruno, você está sendo... Não, eu vou nem falar de história. Ele vai falar da história. Ele vai falar da história. Ele pesa aí. Não, eu vou falar da história. Ele pesa aí. Não é só isso, cara. Não é só isso. Eu estou tentando pensar com a cabeça de um curador da plataforma. Fazendo uma meia coisa. Cara, aí é uma coisa óbvia. Espera aí, os caras lançaram. Tem que subir. E aí, quando você vai olhar a própria plataforma, a própria playlist, fala assim, cara, tem artistas que não têm a relevância, não têm nada desses argumentos. Estou dando argumentos simples. Fala assim, cara, tem que estar. E não está. Aí, outros que não estão, estão. Aí, eu só posso colocar isso numa conta. Fala assim, cara, falta de curadoria. Não sabe o que está acontecendo. A peculiaridade do gênero. A importância de cada... É um encontro bizarro. O sorriso de ursinho é um encontro bizarro. É um encontro gigante. Esses caras têm que estar na capa da... 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 Da playlist. Da playlist. Claro que a capa é rotativa. Mas tem que estar na capa logo. Vai lançar naquele dia capa. Porque não é assim que acontece com outros segmentos. Não vem dizer que não é, não, porque é. Porque é, pô. Acontece isso com outros segmentos. Vai lançar a Gloria Groove. Capa. É ou não? Sim. Gustavo Lima. Capa. É. Algumas coisas eu não sei dizer. É 100%. Mas, por exemplo, esse exemplo que eu dei é real. Capa. Por que que não é um encontro sorriso e belo? Velho, o sorriso e belo nunca gravaram juntos. A música não estreou na pagodeira. Tipo assim, eu digo na... Quando começou a música, cara, tinha que estrear na pagodeira. Tinha que ser aquela coisa assim, ó. Vamos começar aqui na pagodeira. Começar na maior playlist. Na pagodeira não. Como na maior rádio do Rio de Janeiro, maior rádio de São Paulo. Entende o movimento que tem que ser feito. E assim, não é a falta de entrega. Entregaram, receberam de forma antecipada. O pitching foi feito com... Receberam de forma antecipada não é dinheiro, tá, gente? É receber a música de forma antecipada. O pitching feito. Todo planejamento. Todo planejamento. Tudo certo ali. Eu entendo... Ah, não, mas tem critérios. Tá, mas qual critério para um encontro de belo e sorriso? Precisa ter mais o quê? Precisa ter mais o quê? Não tem que ter nada. A gente está dando... Não é de forma grosseira. Eu acho que o Spotify é muito bom. Conheço algumas pessoas que trabalham lá, outras que trabalharam. É muito bom. É muito bom. Só que realmente eu acho que deve ser muito trabalho para eles fazer curadoria de tudo sendo clínica geral. Sim, sim. Entende? Então, fica difícil de entender. É legal realmente colocar representantes de cada nicho. É uma ideia, tá, o Spotify? Não é uma briga. É uma ideia de, de repente, colocar representantes de cada nicho que possam fazer um trabalho na ferida, sabe? Que você vai se identificar. Aí você... Não adianta pegar uma... Ah, não. Aí a segunda música, a primeira da playlist é o Pericles. Tá lá. Aí a segunda vem o Dilcinho. Aí a terceira vem o Volpo Sereno. Não. Não conecta. Precisa ter transição. Quem é sutil, quem não é do segmento não vai perceber. É como se fosse um DJ, cara. Como se fosse um DJ na pista. Sim. Você tem que fazer uma... Eu sei que esse quebra-cabeça não é fácil. Né? O primeiro, o segundo... Os lugares na playlist são lugares meio que ajustados. Tem um... É quase um ranking. É, tem um jogo ali pra fazer. Eu sei que é difícil, tá, galera? Só que tem que ter links, tem que ter situações. Se não, se não, a playlist fica ruim. Sim. Sabe? E não é legal pra gente. E tem uma curadoria mais assertiva nesse aspecto aí. A performance naturalmente vai melhorar, dá a playlist. Você vai conseguir agradar mais o público, né? E aí